Música Estamos chegando, programa Fala a Verdade ao vivo para 11 cidades através da NET Cabo NET, Vivo Fibra TV e também pelo Facebook, não é, Grupo P. Martins? Pois é, Nilson, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2017. Amanhã, dia do funcionário público municipal. Mas eu comemoro e convido todos os amigos a participarem do nosso... Amanhã, dia 28, né? É, dia 28, dia do funcionário público municipal. Por sinal, o prefeito já antecipou o pagamento, todo mundo já está comemorando hoje, já com dinheiro no bolso, amanhã é o dia do funcionário público municipal. Mas antigamente, quando caía no sábado, no domingo, ele antecipava para dar um feriado para o pessoal, os outros prefeitos. Pois é, agora, semana que vem, tem feriado no dia 2, né? Antigamente, tinha feriado no dia 1º, dia de Todos os Santos, e dia 2, que era afinado. Agora, no governo anterior, do Lapas, o dia 1º de Todos os Santos, ele acabou cortando. Eu faço esse convite todo especial para você participar conosco do programa que é muito importante, que é o Fala a Verdade. E o Nilson vai ter que falar toda a verdade nesse dia do que foi a semana da cidade de Os Santos. Eu tenho umas verdades para falar aí do que está fervendo na cidade. Do que está fervendo na cidade. Através do WhatsApp 981-420-208, você participa conosco do programa. Vamos repetir. 981-420-208, Nilson. Vamos lá. Vamos lá. Estou tentando aqui passar o endereço do Facebook aqui para a minha convidada, para ela convidar os amigos para assistir também, mas já eu passo para ela. Daqui a pouco eu vou conversar com ela, nossa convidada, mas vamos falar sobre os fatos da semana. Quarta-feira, terça-feira à noite, no restaurante lá de... No quilombo 53. 53, que é o Bacalhau, né? Correto. No ponto 53, estavam reunidos lá quatro pessoas. A presidente da UAB, a Libânia, a Aparecida Silva, o marido dela, chama Carlos, acho que é Carlos... Carlos Gomes. Carlos Gomes, né? Carlos Gomes. O presidente da Câmara de Osasco, o doutor Lindoso, e mais um colega do Lindoso, acho que é o... Renan? Renan Benício? É, eu vi lá no título que ocorresse o nome, mas não tinha certeza se era ele. O Renan. Que não sabia de nada o que ia acontecer. Ele estava participando ali, mas ali aquele encontro foi justamente para fazer um acordo. De acordo com o presidente da Câmara, ele vinha recebendo ameaças há muito tempo, do marido da... da presidente da UAB, da Libânia, e chegou a certo ponto ceder em passar dinheiro para ele. O valor de 12 mil? Acho que alguém deve ter falado para ele, deve ter conversado com alguém, você sempre conversa com um amigo a respeito dessa situação, ou até com um policial, talvez. E ele elaborou o plano para pagar em três vezes. Na terceira vez, seria o cheque mate, porque todas as vezes, as duas vezes, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, quando foi passado parte do dinheiro e passava direto para o marido dela. Passou a primeira vez um valor de 10 mil? Na última vez, ele fez questão de falar, não, eu vou passar o restante, mas eu quero conversar com a tua esposa, porque é ela que anda me atacando aí, tentando obstruir algumas coisas que eu faço aqui na Câmara, então eu preciso conversar com ela, vamos marcar num restaurante aí fora da cidade. E ele topou e levou ela. Correto. E deu no que deu. Chegou lá, ele passou um envelope para ela, ela guardou na bolsa, na saída a polícia foi lá e pegou. Eram notas, eram dois mil reais com notas xerografadas, copiadas, para ver se era o dinheiro mesmo. E, infelizmente, uma grande amiga minha, eu sempre gostei da Libânia. Ela participou conosco aqui, várias vezes. Várias vezes eu entrevistei ela aqui no programa, mas nós somos obrigados a dar informação. Cumprir o nosso papel. Então eu estou cumprindo esse papel. Ela está no sistema prisional lá de... Votorantim. Votorantim, para as mulheres. Perto de Sorocaba. E o marido deve estar no CDP de Sorocaba, aquele na entrada da saída da Castelo Branco, que é o CDP, ele deve estar ali. E eu estou esperando a manifestação da OAB. Até agora a OAB não se manifestou a respeito, talvez está querendo ouvir ela primeiro, elaborar uma defesa para tentar, como o crime dela é extorsão, não tem meios de pagar fiança. Fiança não, não tem como. E a prisão dela é preventiva, quer dizer, a preventiva é que não tem prazo para sair da cadeia. Quando é provisória é cinco dias. Aí cinco dias venceu, vai embora. A preventiva, não. Cinco dias com possibilidade de renovar... Renovar para o mais cinco ou talvez transformar em preventiva. Mas a cidade está fervendo. Agora, a vergonha de tudo isso é o seguinte. Em dezembro de 2016, nós tivemos 14 vereadores envolvidos aí, com pedido de prisão, 12 foram presos. Certo? E desses 12, quatro vereadores que foram presos estão na Câmara, voltaram, estão trabalhando lá na Câmara. São vereadores, tomaram posse. Ainda estão sob habeas corpus. Agora vem esse caso da Libânia, da UAB, que é um cargo muito importante, que eu diria até que é um braço da justiça nesse país aqui, né? E estava programado para exatamente o dia 30, que é segunda-feira, um debate sobre corrupção lá na faculdade Anhanguera, a lei na Vila Iara. E ela iria exatamente participar deste evento. Olha, sinceramente, eu torço muito para ela, para ela estar realmente inocente nessa situação, que o marido dela tenha elaborado tudo, não tenha falado nada para ela. Talvez, seria uma hipótese, porque ela pode ter confiado demais no marido e o marido acabou prejudicando ela. Mas, enfim, a justiça vai fazer o que é correto, o que é justo, e os advogados dela também vão fazer o que é correto e o que é justo. Essa é a história. Você tem alguma coisa para falar aí? Ô Nilson, a cidade de Osasco sempre crescendo. Gostaria de registrar, nós tivemos nessa semana, do dia 24 até no dia 26, aqui do mês de outubro, sempre das 9 às 18 horas, um fórum dos senhores, que é o sindicato, né, que trabalha sobre gastronomia, hospitalidade e turismo na cidade de Osasco. Um sindicato que está chegando agora, muita gente participando. Esse evento foi aqui na Casa do Empreendedor, que fica aqui na rua Doutor Mariano J.M. Ferraz, 260, centro de Osasco. Foi coordenado, melhor dizendo, pelo Júnior Ribeiro, que é o responsável pela casa, e também pela Thais. Participaram deste evento aí, várias empresas da nossa cidade, com apoio da Prefeitura e várias outras entidades do município. Realmente, algo interessante, falando principalmente da questão que nós teremos, a partir do dia 11 do mês que vem, uma nova lei trabalhista. Então, o que isso vai pegar no povo e na cidade de Osasco para os trabalhadores? Esse foi um tema que realmente mereceu um destaque todo especial. Então, parabéns ao pessoal da Casa do Empreendedor da cidade de Osasco, que conduziram muito bem esse primeiro fórum. Senhores de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo na cidade de Osasco. Certo? Vamos apresentar a nossa convidada de hoje. É um grande prazer, um grande honratelo aqui. Janete, lá do Conjunto dos Metalúrgicos, empresária no ramo de academias. Boa tarde, seja bem-vinda, Janete. Boa tarde, obrigado pelo convite. Meu paraíso mora com a minha vizinha, porque eu saí de lá, né? Eu fiquei feliz na hora que ele me chamou, falei, na hora eu aceitei. Já conheci ele já há bastante tempo. O Nilson é o seguinte, ama Osasco, mas a paixão dele é o Conjunto dos Metalúrgicos. Ah, então posso dizer que eu também, eu gosto de ela. Fui vizinho dela muito tempo lá. Faz uns 18 anos que eu moro ali e eu gosto dali bastante. Isso mesmo. Muito tempo já lá, né? Ela, você mais ou menos sabe onde ela mora ali. É em frente ao bairro do França, aquela rua que desce ali. Ah, legal. Na esquina, tem a academia dela e ela mora em frente ali. Tá no ramo de academia agora. É sempre, desde 98 a gente já está nesse trabalho. Nós estamos falando em política aqui e você também gosta de política. Você saiu candidato em 2016, não foi? Fui. O que te levou a sair candidato? Eu até fiquei surpreso, até fui conversar com você, você lembra? Lembro. Você vai sair candidato, né, do Janete? Eu me assustava, por que você vai sair? Eu coloquei na minha coluna, no Correio Paulista, tudo que você seria candidato depois, eu divulguei. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou muito, mas... Foi, foi, foi. Foi polêmico. Quando eu resolvi sair, eu ainda pensei bastante. É. Eu tinha vários pós e contras. Eu pensei, como eu gosto, sempre fiz o trabalho social e engajaria junto com a proposta, aí eu aceitei. É, tá certo. E 2020 estarei de novo. Que partido que você... É o PRP. PRP? PRP. É o partido que você falou, que tá dando problema lá, com o Ribamar e o Daniel Matias. Não, 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 problema dos dois. Não, você que... É que os dois... Não, o que eu comentei hoje aqui, ele veio perguntar pra mim. É que os dois têm a intenção de sair candidato a deputado estadual. Ô, Nilson, vamos comentar. Você publicou no jornal Correio Paulista... E aí tá a briga dos dois, porque só... E eu acho que se vai ter uma vaga pro seu partido, pra estadual, vai ser só um. E um dos dois querem. Então, eles estão em disputa entre eles. E o presidente... Eles estavam discutindo lá no plenário, eu vi uma discussão pequena entre eles, eu chamei os dois e conversei. E como é que fica a situação do presidente, o Sérgio Diniz, nessa disputa aí entre o Ribamar e o Daniel? Oi? Como é que fica a posição do presidente, que é o Sérgio Diniz? Vai apoiar quem nessa situação? Sérgio Dinizo. Sérgio Dinizo. Como é que fica a situação dele? Bom, a situação dele não tá bem com o Ribamar, né? Você viu que saiu uma matéria ontem no Diário da Região sobre os votos que ele teve, que não foi os votos dele que elegeu ele. Foi o total de votos, 36 mil votos, inclusive com a colaboração. Correto. Porque a participação de todos... E elegeu dois vereadores? O partido não se faz sozinho, né? Na verdade, na vida a gente não se faz sozinho, né? Tinha uma briga interna entre os dois aí. Sempre tem um te ajudando, um sozinho não faz nada. E você gostou? Gostei. Da eleição? Sim. Provavelmente em 2020 você vai de novo... Sim, estarei lá. Fazer o possível pra sair candidata. Se Deus quiser, eu estarei lá. Deve ter um trabalho social na cidade já, há muito tempo, né? A gente já faz há tanto tempo, né? Desde 2009, eu acho. Imagino, é. Exatamente. E continua até hoje? As suas academias estão aonde? Uma no Metalúrgico... Uma no Metalúrgico, a outra é do lado do Soares Mendonça. Uma perto da outra ali. Isso, uma perto da outra. Aí agora ela leva... É bem antiga, né? É Janete Fitness. É, antes ela tinha outro nome. Aí agora eu coloquei o meu, Janete Fitness. Ela leva o meu nome. Janete Fitness. O Nilson gosta de provocar. Quem é gordinho assim? Quanto tempo consegue perder essa gordura, tudo mais? Entrando numa academia com regularidade. Aí depende do seu esforço, né? É. Três meses ela já começa a ter um trabalho que ela vai notar. Mas aí dependendo do seu esforço. Se for todo dia, alimentação, com exercício, não é só exercício. Não adianta eu fazer o meu trabalho na academia com você, aí chegar em casa, descer ali na rua, você já come bastante e fala que não está acontecendo nada. Então você tem que ter um foco e um propósito. Tem que ter uma disciplina alimentar? Tem, tem muito. Tem a disciplina, tem que ter a atividade física. É um conjunto. Um sozinho não anda sem o outro. Vou fazer a pergunta seguinte. Muitas vezes, antigamente é mais os homens que estavam indo para as academias. Hoje a gente está vendo que mulheres estão indo e pegando aquele corpão mesmo. Que muitas vezes acaba até um excesso. Por que isso? Acho que é a vaidade. Fala em primeiro lugar, né? Na verdade, eu já estou nesse ramo há 20 anos, eu prefiro dizer que seria a saúde primeiro e depois a vaidade. Só que muitas vezes as pessoas vão primeiro pela vaidade e depois pela saúde. O excesso acaba provocando. Provoca. Tem um detalhe aí. Provoca. O corpo se acostuma com a ginástica, com o exercício que você faz e acaba te viciando e você tem que fazer mais. Sim. Pelo menos quando eu faço as caminhadas minhas aí, dá uma vontade de eu andar e eu saio andando. Você anda com as quilômetros, Nilson. Eu costumo andar uma hora, uma hora e meia. Meia dúzia. Seis quilômetros? Não, não dá isso. Uma hora dá quatro quilômetros de volta. Devagarzinho, tranquilo. Olha, eu adoro a parte fitness, que é a parte aeróbica, mas eu também gosto da musculação. Não adianta também só a pessoa ficar andando a vida toda e cadê a massa muscular. Se você não tiver, se você não fortalecer a massa muscular, como que vai fazer? Você vai andar como? Você tira a gordura e no lugar da gordura coloca... Gordura e transforma a massa. Massa. Qualquer atividade física, ela necessita da musculação. Porque muita gente pensa o contrário. Fala o seguinte, ah não, eu entrei na academia, em vez de perder peso, eu acabei engordando. Na verdade, ele perdeu gordura, mas ganhou massa, mas automaticamente o seu peso está elevado. Porque a massa muscular pesa mais que a gordura, mas fica mais bonitivo, visivelmente, né? Então vamos lá, Nilson. Bruno Pires, eu só vou falar para você que nós temos o nosso WhatsApp aí. Você que tem voz com postura de rádio, aquela voz bonita, por favor, passe o nosso WhatsApp para quem quer fazer pergunta aqui para o nosso programa, que não tem só essa entrevista não. Daqui a pouco nós vamos ter aqui um entrevistado aqui que vai falar do Osasco Tattoo Festival. É sobre tatuagens. Então continue assistindo que vai ser legal daqui a pouco. Eles vão entrar no próximo bloco. Vamos lá. Quem imagina, uma informação, muita gente pensa que tatuagem é agora recente, mas há mais de 5 mil anos nós temos registros. Começou com registros? Exatamente. Eles vão falar sobre isso. Vai lá. Com certeza. Fala o nosso WhatsApp. Através do WhatsApp 981-420-208, você participa conosco do nosso programa Fala a Verdade. Vou repetir, 981-420-208. É isso aí. E aí também pelo Facebook, né? Quem está assistindo aqui, eu estou assistindo eu aqui no Facebook, que está sendo transmitido ao vivo o programa. E o Facebook, a vantagem é que em qualquer parte do mundo, se tiver algum parente seu, algum amigo, você pode mandar um recadinho e falar, olha, entra aí que o meu amigo está sendo entrevistado lá, minha amiga Janete está lá no programa. E assim assiste normal, porque dizem que a internet lá fora é muito melhor do que a nossa aqui. Aqui ainda fica dando os tropeços lá, então é muito melhor. Está aí, olha, no finalzinho, no rodapé aí. Está certo. Arroba TV Osasco. Então, você deve estar andando na rua no Metalúrgico, quando as crianças começaram a fazer treinamento lá com você, jovens, adolescentes, hoje já estão casados, tem até filho, né? Hoje já. Quando eu cheguei ali, eu cheguei em 98. Então, hoje já tem muitos casados, que já... Agora traz a mulher, que vem treinar comigo, ou então muda, volta, quer treinar. Ali a gente acabou virando uma família, que todo mundo conhece todo mundo. É bacana. Qual é o fundamental? Quantas vezes por semana? Uma hora por vez. Como que funciona? Você acha que, se eu for lá, eu tenho que fazer no mínimo três horas por semana? Não, três vezes por semana é o que é o recomendado. Se você puder fazer todo dia, é melhor ainda. Mas se você fala, não tem um todo... Mas o recomendado, o mínimo, seria três horas. Três vezes por semana. Ou três vezes. Pelo menos uma hora, uma hora e meia de treino por dia. E antes, passar pelo seu médico, seu cardiologista, para ver se está tudo certo. Tem que trazer um atestado médio. Sim, sim, gente. Mas se você não tiver, aparentemente, probleminha de saúde, que sabe que demora um pouquinho, né? A saúde está boa. Aí você, a gente começa. Agora, se você tiver uma patologia um pouquinho mais complexa, é melhor você passar primeiro no médico. Se tem problema cardíaco, né? Aí tem que passar no médico primeiro. O médico já me autorizou, entendeu? É que ele não vai, eu já chamei ele. Eu já dei aula para as filhas dele, todinha. Minhas meninas. A família dele, todinha, já fez aula comigo. Então só falta ele. A tua academia é famosa ali na região. Você tem duas reais. Logo na entrada do Metalúrgico, ali do lado do supermercado Soares Mendonça, tem um prédio gigantesco ali. O meu ir das árvores, o lugar bonito. Ô, Janete, me diga o seguinte. O que é academia e o que é aquele pessoal que fica fazendo aquelas atividades nas pracinhas? Nós temos, nos últimos anos, tivemos praticamente uma invasão, no bom sentido, é claro, de academias em praças livres, em praças públicas. Essas academias, qual a diferença, qual o tipo de orientação que você daria à pessoa que vai lá, opa, tem aqueles exercícios e que simplesmente começa a praticar? Na verdade, aqueles aparelhos, na verdade, ele foi feito, que era o projeto, chamava que era para terceira idade. Hoje a terceira idade está bem mais desenvolvida do que antes. Aqueles aparelhos, eu acho que ele tem que ter uma agulação um pouquinho melhor. Então, o jovem que vai fazer ali, ele tem uma mobilidade maior. Se ele ficar fazendo aquele aparelho, ele vai atrofiar. Então, que ele tenha amplitude maior. Mas as pessoas podem estar fazendo, caminhando, procuram fazer direito. Tem gente que não toma café, tem gente que não come. Simplesmente resolve, acorda de manhã, escova os dentes e vai caminhar. Isso é errado. Eu vejo que... Alimentação de manhã é fundamental. Fundamental. Você tem que comer alguma coisa. Não pode fazer uma atividade física, acordou e vai para a rua. Pode entrar em hipoglicemia, né? Pode, pode. Falta de açúcar no sangue. Pode muito. Já cansei de ver, eu dou aula para terceira idade desde 2009, que é o meu projeto, de Bem com a Vida. Tanto é que quem escolheu foram elas, esse nome. Às vezes, nem elas tomam, nem o café e muito menos o remédio da pressão. Aí dificulta. Então, o cliente que quer perder peso, simplesmente coloca uma capa de couro para transpirar muito mais. Isso é legal também ou não? Não. Prejudicial, né? É prejudicial. Você tem que saber quem está contigo. Tem uns preparadores do futebol, às vezes, usa isso. Mas eles têm as pessoas ao lado para poder te orientar, caso aconteça alguma coisa. Agora, você fazer sem a orientação, sem saber o que está fazendo, aí você vai prejudicar. Porque você vai desidratar. Aí fica difícil. E toma bastante líquido. Muito, bastante. Tem que tomar bastante água. Líquido é fundamental, né? É, água. Não vou falar líquido, a pessoa vai entender errado. É, água. Água, minera. Água, água. Quem for aí pode ser, né? Água. Não, frutas. Uma melancia com bastante líquido não resolve. Também serve. Também serve. Mas é que as pessoas são teimosas, né? As pessoas só esperam aí fazer atividade física quando está com algum problema. A gente tem que prevenir antes de, né? De acontecer alguma coisa. O Nilce, é porque o tempo dele é curto demais. Tem um horário legal para você fazer uma atividade? Não, é hora... As academias, geralmente, ela abre às 6 horas da manhã e vai até às 23. Então, é a hora que você tiver um tempinho para você ir. Eu li o horário livre, que a gente costuma dizer. Então, você vai a hora que você tiver um tempinho. Aí fala que não tem tempo, não tem, não tem. Aí chega uma hora que é obrigada a arrumar esse tempo. Tá bom, Nilce? Então, você não pode ter mais desculpa agora. Logicamente que o exercício físico faz muito bem para o corpo. Inclusive para as pessoas que têm tendência a ter diabetes, assim como eu tenho, que pode evitar uma diabetes, pode evitar problemas cardíacos também. Sim, sim. Pressão alta, entendeu? Você gosta de... O que você acha de tatuagem? Você acha legal? Eu gosto. Eu tenho uma. Eu estou tentando ainda, querendo fazer. Porque eu estou ensaiando. Já tem dois anos. Gurupi também? O que você acha, Gurupi? Está difícil. Se você fosse fazer uma tatuagem, você o que você faria? Eu acho que eu não faria, não. Eu acho que eu não tenho físico para isso. Eu não gosto. Mas você acha feia a tatuagem das pessoas? Não, eu acho legal. O excesso... Eu não gosto do excesso. Eu acho legal. Eu estou ensaiando. Agora, o x da questão é o seguinte. Eu não sei por quê. O cara fala que quem faz a primeira tem que fazer a segunda. Quem faz a segunda tem que fazer a terceira. Quem faz a terceira tem que fazer a quarta. Mas olha, pode eu falar para você? Eu acho tão bonito a tatuagem. Eu acho que a questão de quantidade é mais do lado da pessoa. Porque o corpo é da pessoa. Ela quer marcar alguma coisa. Ela usa o corpo dela para sempre recordar. Eu acho tão bonito, às vezes, a pessoa colocar até um animal que foi embora já e fica de estimação para o resto da vida. O pai, a mãe, o filho. Que nem a minha filha colocou. Fez a tatuagem do nome do meu netinho lá nela. Não, legal. Não, Lu, a sua pergunta foi mais ou menos o seguinte. Se você está perguntando, porque nós vamos agora no próximo bloco, vamos encerrar esse bloco aqui, e vai entrar aqui um pessoal aqui para falar sobre o festival de tatuagem. O que eu estou perguntando é para fazer a chamada do rápido intervalo que nós vamos voltar em seguida para falar sobre isso. Com a nova tatuagem. De volta ao programa Fala a Verdade agora. Outra convidada aqui é a Angela Miclos. Ela vai falar do Osasco Tatato Festival. Ela está aqui acompanhada também do Marco Treviso. Ele vai entrar no terceiro bloco aqui. Boa tarde, Angela. Seja bem-vinda ao nosso programa aqui, viu? Fala a Verdade. Boa tarde. Você está aqui para falar sobre tatuagens. Vamos lá. Sim. Esse é a sétima. Começou hoje, né? Você falou Osasco. Isso. É a sétima edição desse evento aqui em Osasco. E começa hoje. É sexta, sábado e domingo. São vários tatuadores. É uma competição de tatuadores, né? De vários locais. Tem até do Nordeste vindo participar, competindo entre eles. E o organizador, são três organizadores. Sou eu, o Alexandre, minha esposa e mais uma pessoa que é o Buda. O Alexandre Miclos. Você tem que falar onde que está sendo? Onde está acontecendo isso? No Portolosso. Ah, no Pedro Portolosso? No Pedro Portolosso. E começa a que hora, todo dia? Das nove? Do meio-dia, às dez da noite. Ah, que ótimo. Que ótimo. Pires sem tatuagem. Eu vou dar uma passada lá. Tem que pagar alguma coisa ou não? Sim, é vinte reais. A entrada é vinte reais. Aí tem direito a uma tatuagem já ou não? Não. Mas vai ter vários sorteios. Enfim, tudo no mundo da tatuagem, né? No intervalo, a gente estava falando o seguinte. A tatuagem é bem antes de Cristo. Pelo menos uns três mil anos antes de Cristo. Já se encontrava tatuagem em múmias. Como é que é essa história? Como surgiu a questão da tatuagem? Então, vem muitos anos, né? O Marcos vai explicar melhor, né? Na verdade, eu trabalho mais com a maquiagem definitiva, né? Então, eu posso explicar melhor. Mas a tatuagem veio, eu trouxe o Marcos para falar melhor. Eu só organizo o evento mesmo. Tá certo. Só interromper um pouco. O que chegou a informação aqui de última hora? Porque eu comentei sobre a Libânia, né? Agora há pouco, né? Correto. Eu estava presa, tudo. Aqui está chegando um habeas corpus para ela, da Ordem dos Advogados do Brasil. Entrou com um recurso de habeas corpus. E a informação que está me chegando é que a justiça concebeu um habeas corpus para ela. Então, ela está saindo aí em liberdade para poder responder em liberdade o que aconteceu lá na terça-feira à noite, lá na Castelo Branco. Saiu hoje e agora já, né? O relator é o juiz Xavier de Souza, São Paulo, 27 de outubro de 2017. Diante do disposto, defira em parte o pedido de eliminar para substituir a prisão preventiva de Libânia pelas medidas cautelares. Prevista no artigo 319, blá, 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 blá. Como detalhado acima, determinado que consequência é a expedição de avará de soltura em seu favor. A paciente, quando é abas corpus, chama de paciente. A paciente deverá comparecer perante o juiz de origem no prazo de 48 horas para a regulamentação das medidas que lhe forem estabelecidas. Observe a secretaria o sigilo processual determinado em primeiro grau. São Paulo, 27 de outubro de 2017. Então, ela está em liberdade, ela conseguiu sair. Desejo boa sorte para ela, que tudo dê certo para minha amiga Libânia. Está certo? Correto. Está certo? Tem outra coisa que você tem que falar aí do ACD. Dia 27 e 28 de outubro vai ter o Teleton, não é isso? Exatamente. Então, um convite aqui, faço um convite todo especial para você. Nós temos agora, nesse final de semana, 27 e 28 de outubro, nós temos o Teleton. Nós temos um ACD aqui da cidade de Osasco. Eu já fui várias vezes lá no SBT, acompanhar o Teleton. Então, é super fácil. Vamos participar, gente. Teleton, fazendo qualquer tipo de ação. Para beneficiar a ACD sempre, é a ACD que recebe a verba. Então, é uma coisa muito honesta, diferente de outras coisas que eu vejo por aí, em outro canal de televisão que não apresenta, não faz balancete, não faz nada. E está lá no SBT. Eles mostram onde está sendo construído, onde está sendo investida a verba. E o Osasco foi prevenciada. Recorda quando, da implantação da ACD na cidade de Osasco, os Trapalhões, o Didi até, naquela época, no SBT, estiveram menos o Didi. O ACD, a ACD era de Camargo. É, de Camargo. Ela que era a madrinha da ACD. Da ACD de Osasco. Mas vamos voltar aqui aos nossos entrevistados aqui. Ô, Ângela, começa hoje, termina que dia? Termina no domingo. Estamos até fazendo uma ação social, com um quilo de alimento. É um tipo de fazer uma doação até para ACD também. Ah, quer dizer, pode entrar na entrada, pode dar um quilo de alimento também. Na verdade, o valor do ingresso é 40 reais no site. Se com um quilo de alimento, paga metade. O que tem lá nessa... São vários expositores. Tendo que você não trouxe o vídeo, senão a gente poderia passar o que estava fazendo lá. É, com tatuagem. Poderia também, vocês irem lá ao vivo. Mas vai ter um modelo, modelo aqui daqui a pouquinho. Com certeza vai ter muitas tatuagens, muitas histórias. Eu tenho muitas histórias para contar. E tem pedrinha de artesanato que vende, muitas coisas. Impressionante como a tatuagem pegou no Brasil. Eu sou lá dos anos, lá atrás, aí, 60, 70. É novo, né? Você é novo. Hoje está na moda, né? A tatuagem ainda não era... Mas agora, depois dos anos 90, pegou de vez mesmo. Impressionante. Hoje é moda, hoje todo mundo tem. Antigamente era muito escondido. Falava que era um bandido que usava tatuagem. O Tribunal de Justiça, nessa semana, derrubou exatamente o Aliminar, porque o policial militar era proibido usar tatuagem. Principalmente na época do verão, que pudesse mostrar tatuagem. Então, já derrubaram essa medida. Essa semana, mais precisamente, essa semana. Então, a tatuagem sempre foi algo de bandido. Quem tinha tatuagem, os pais falavam para os filhos. Você vai querer ser o quê? Você, com essa tatuagem, vai conseguir algum tipo de emprego? Esse tipo de preconceito, praticamente, já diminuiu bastante, né? Sim, mas ainda tem, né? Mas diminuiu muito. Temos vários amigos policiais que, realmente, depois da seminária, vieram até fazendo fechamento de costas, braços, para poder, a vontade, né? De fazer que não podia ser feito e agora está sendo feito. Qual a tatuagem mais usada? Hoje em dia... Papai, mamãe, amor eterno, como que é? Eu nem sei como... Janete, você está pensando na sua tatuagem já? O que você vai fazer? Não, eu já sei o que vou fazer. É, eu estou tentando... Onde está localizado a sua tatuagem? Está aqui. Atrás? É pequena? É, é um peixe. E agora você está pensando em fazer outro? Tem umas iniciais, aí eu tive que dar uma arrumada nelas, aí eu quero fazer um escorpião, só que eu estou ensaiando. É. Estou pensando na dor, meu. Estou pensando na dor. Está com a dor lá, ó. Tá bom, João, você já me olhando. Eu tenho perguntas para você, quando você entrar aqui, porque ela não vai poder responder, mas eu tenho uma para ela aqui agora. Ana Cristina, final do telefone, 5779. Obrigado pela participação, Ana. Os telespectadores da TV Osasco não têm convite para o festival? Podemos deixar alguns cortesias. Não, convite especial. Todo mundo leva um quilo de alimento. Quantos convites? Você tem convite aí? Eu também estou obrigado aí. Tenho, tenho. Pode deixar aí. Então tá, no final do programa, no intervalo agora, você já pega os convites. A gente faz um sorteio no final, pode ser? Pode ser. Para quem está mandando mensagem para nós. Pronto, olha aí. Então vou repetir, vou reforçar então, através do WhatsApp 981-420-208, você vai participar desse sorteio, desse grande evento, neste final de semana, da questão das tattoos, né? Que o pessoal goste. Hoje em dia, até maquiagem definitiva, hoje em dia é tudo relacionado, né? É uma tatuagem também, né? Só que mais delicada. Então tá tudo relacionado. E modernizou muito, né? A tatuagem, né? Antigamente dizem, né? Eu nunca tenho tatuagem, eu não tenho intenção de fazer, porque eu tenho diabetes, não tenho minhas preocupações aí. Mas antigamente, antigamente parece que doía mais, né? Agora dói menos. Sim. E é muito mais focalizado, agora eu tenho muito mais higiene, né? Sim. Luvas. São tudo descartáveis, né? Já, ou já. Na sua academia... Dói menos, eu gostei só disso. Doeu menos. Mas doer vai doer sempre. Qual lugar que mais dói? Vamos ver se você puder, dê uma pergunta aí depois. É relativo, né? De pessoa pra pessoa. Dizem que é na parte do joelho aí, na parte de baixo, né? Perto do oço, é isso? Geralmente cotovelo falam que dói. É isso, Marco? Tudo certo? Pé. Pescoço dói bastante. Pé doi pouquinho, a vontade de ter uma tatuagem supera tudo, não é verdade? Tem perguntas aí? Eu tenho a pergunta aqui da Nora Sussão, final do WhatsApp. 24, 47. Nora, muito obrigado pela sua participação. Pergunta aqui pra nossa amiga. Janete, qual o limite de idade para a prática esportiva? A questão da musculação, por exemplo. A musculação, ela já pode ser iniciada com uns 3 pra 14 anos. É lógico, com a pessoa acompanhando direitinho, não tem excesso de carga, vai fazer o condicionamento físico. Aí ela vai preparando o corpo dela e aí depois pode estar chegando na musculação. Porque o condicionamento físico, ele é diferente um pouquinho da musculação. A musculação e as pessoas querem ficar mais inchado, mais corpado, mas não faz muito a parte aeróbica. Quando fala condicionar o físico, ela vai fazer a parte aeróbica junto com os aparelhos. Aí por isso que chama condicionamento físico. É condicionar o seu físico pra você fazer qualquer coisa. A atividade física, ela é feita desde criança, conforme a modalidade de cada um. A criança vai fazer conforme a idade dela. Tem ginástica rítmica, tem lutas que criança pode fazer. Agora a articulação é a partir dos 3 em diante. A Cristina Lima, final 44,97. Show Cristina, muito obrigado pela sua participação. E vamos até colocar o nome da Cristina já no sorteio aí do grande evento. Ela pergunta, Jeanette, você acha que os aparelhos que estão nas praças são eficientes ou não? Para a terceira idade, sim. Só para a terceira idade? Foi feito para eles. Porque o projeto foi feito para a terceira idade, as praças. Mas tem um pedalinho lá que não serve? Então, só que... Isso aí você está perguntando a minha opinião, eu estou te respondendo. No meu ver, o pedalinho, ele te mobilita. Você estende a sua perna, sua amplitude é maior. Só que seu pedalinho, você fica só fazendo esse. Então, você não está fazendo exercício. Você só está ali no pedalinho. E o aquecimento antes? Lá tem um painel, geralmente tem um painel lá para você se aquecer, se alongar. Funcionam aquelas datas lá, aqueles tempos todos são certos ou não? Não, sim, para alongar, sim. Mas aí você tem que ver. Eu já falei, eu dou aula no parque, lá no Metalúrgico, desde quando ele inaugurou. Porque eu dou aula com a terceira idade. Ao sábado? Não entendi. Ao sábado você dá aula? Não, não, dou aula lá terça e quinta, das oito às nove. Desde quando ele inaugurou eu dou aula. Da manhã? Da manhã. Então, eu já falei para ver os alunos. Como eu quero que eles tenham um pouquinho mais de amplitude, mais saúde, eu já falei que eu não quero eles fazerem naquele aparelho. Quem estiver interessado em participar dessas aulas, fazer o quê? Pode, pode. É só chegar lá e a gente... Conversar com você. É, na verdade é assim, eu peço a contribuição das pessoas, dois quilos de alimento não perecível por mês, porque se eu vou até você, vou te ajudar a ter um pouco de saúde, você me ajuda a ajudar o próximo. Está certo. Eu poderia ter cobrado um valor. É verdade. Mas eu preferiria ajudar. Deixa eu só falar uma coisa aqui, eu quero agradecer a participação da minha amiga Fânia Uchoa, e ela faz um comentário aqui muito importante sobre a saúde preventiva. através da prática de exercício físico essencial no combate a várias doenças. Isso deveria ser uma prática comum, tanto nas academias quanto nas praças e parques. Uma campanha de conscientização seria essencial. Já tem nas praças, mas ela acha que não tem campanha para promover, para levar mais pessoas para as praças, né? Não é, Janete? Acho que tem, sim. Mas aqui é a prefeitura das praças. Aí seria, no caso, usar algum pouco para poder fazer isso. Mas tem, sim. É que muita gente fala que não tem tempo. Aí se você olhar o tempo dela, não é todo mundo. Mas aquele que fala que não tem tempo, ele tem. Mas é mais para pessoas de terceira idade, né? A terceira idade hoje está bem... Pessoas que estão aposentadas já, têm disposição. Então, mas aí a pessoa vai aposentando, vou fazer o quê? Não, não. Temos que fazer atividade física. A prefeitura tem um trabalho bacana com a terceira idade, que até o pessoal que eu conheço, mando um abraço para eles. E lá tem bastante atividade. Não adianta você dizer que... Pode citar o nome das pessoas? Pode citar o nome? É a Kátia, a Gisele, que trabalha na promoção social lá no centro, do idoso. Está acompanhando a gente? É, ele está. Eu avisei para todo mundo que ia estar aqui. Então, ele está sempre fazendo um trabalho com a terceira idade. É bacana. E é, para divulgação, é meio fraco. Tivemos agora a semana do idoso. Pouca gente soube. Eu fui porque eu sempre estou envolvida ali, eu gosto. Eu dava aula para ele. Eu sempre falo a questão da divulgação. É difícil você atrair as pessoas para a prática do bem, não é isso? É, para a atividade física é bem complicado. Para as baladas é fácil, né? Nossa, é ótimo. Falou que vai para a boteca, tomar cerveja. Faça na internet, vai ter balada, vai ter pancadão, não sei onde. Há rumo o tempo. Agora, para falar que vai fazer atividade física, tem sempre aquela desculpinha. Impressionante, né? É, só que a prevenção é melhor, né? A gente tenta não ficar doente. E a pessoa que, por exemplo, ela pratica a academia, mas gosta de tomar uma cervejinha, tudo bem. Aí não tem problema. Não tem problema nenhum. A cerveja não tem problema. Claro, não precisa encher a cara, né? A cerveja, né? Mas conta um pouquinho. Faz parte. A cerveja, o vinho, o vinho. Mas a danada da cachaça... Não pode direto, né? Não pode direto. A danada da cachaça... Não, mas eu falo para os meninos. Eles falam, ah, eu tenho que cortar isso aqui. Eu falei, não. Você tem que só ajustar algumas coisas a outras e continua fazendo para tudo certo. Tem perguntas aí, Guarupi? Eu tenho aqui mais comentários para fazer aqui. Quais são os nomes? O Waldir Ribeiro, filho aí, assassino, nós aí, o ex-secretário. Um grande abraço, Waldir. Rodolfo Andrade. E está repercutindo muito também a liminar aí da... Falar de novo, né? Da Libânia, né? Quem está nos assistindo agora, que a Libânia conseguiu a liminar. Então ela já está com direito de liberdade. A justiça concedeu o habeas corpus para ela. Foi a Ordem dos Advogados do Brasil. Sessão de São Paulo, representada pelos advogados Marcos da Costa, Cid Vieira de Souza Filho e Eurubento Maciel Filho. Então ela já está esperando a ordem para sair. Ela está onde mesmo, que você falou? Votorantim. Votorantim, no presídio feminino. Perto de Sorocaba, na região de Sorocaba. Ela conseguiu o habeas corpus. Você falou do Waldir? Bom dia, primeiro. Essa semana também, a questão política da saída ou não do PT do governo do Rogério Lins. Qual a informação que você tem sobre isso? É a mesma que você tem. Então significa que o PT está fora do governo ou vai estar fora do governo? Vai sair. A pessoa que falou é o secretário do Rogério Lins, que é o Gelson Lima, que era do PT. Então, todo mundo falando, esse é o comentário da semana, que o PT estaria fora do governo. Vamos esperar a renovação. Ele vai trocar o secretariado. Eu quero agradecer aqui a presença da Angela Mikl, que ela vai sentar, ficar no lugar lá do Marco Treviso. Treviso. Ele vai sentar no seu lugar agora. Obrigado, que agora ele vai falar da parte técnica, né? Isso. Então nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Vamos lá. Estamos de volta ao programa Falar a Verdade, esse é o terceiro e último bloco. Rapidinho aí, tem alguma pergunta, alguma coisa aí? Tá, estou chegando. Agora o Marco Treviso que está aqui para falar da Osasco Tattoo Festival. E tem perguntas para você que chegou antes aqui. Até mais nada, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer falar sobre esse tema que eu sou apaixonado desde pequeno. Parabéns. Rafael Santana, final do telefone 1249. Até que idade pode-se fazer tatuagem? Eu vou mais à lei. Quando pode começar e quando pode finalizar? Por lei, somente maiores de 18 anos podem fazer a tatuagem. Ainda existe um mito, se for acompanhado com os pais, o menor pode, não pode. Somente maior de 18 anos mesmo. Limite de idade não existe. Nem o pai autorizando pode? Não, a lei é somente para maiores de 18 anos. Tanto que se o pai autorizar, o pai acaba respondendo junto com o profissional. Eu pensei que poderia autorizar. É, não pode. A lei é só para maior de 18 mesmo. Alguns estúdios de maneira ilegal fazem, mas isso é incorreto. Está certo. Se tatuar somente maiores de 18. E aí, para cima? Não existe limite. Eu já tatuei uma senhora de 85 anos. O tatuador tem que ter uma técnica mais apurada, porque é mais difícil trabalhar com a pele de um idoso, mas é seguro, bem tranquilo. Enquanto isso, não há limite nenhum. Está certo. Pode falar. Pois é, Nilson. Eu quero saber o seguinte, vai ter os convites? Você ouve? Vamos. Quantos convites são? Cinco convites? Então, tem cinco convites aqui para fazer sorteio para aquelas pessoas que estão mandando perguntas para nós. Está bom? Vamos lá. Ô, Marcos. Está aí. O seu corpo praticamente é um painel. Como é que começou a sua história para fazer essas tatuagens aí? Bom, foi super precoce. Desde os oito anos eu via em filmes. Já tinha muita vontade de fazer. Na ocasião, procurei estúdios que eram pouquíssimos em São Paulo, no Brasil, inclusive, e não encontrei nenhum. Consegui com 12 anos fazer, porém da maneira errada, no fundo de quintal, como se diz. Isso pode até causar uma experiência traumática, porque não foi feito de forma profissional. E foi aí que eu me interessei em ser tatuador, justamente em profissionalizar essa arte, porque eu via tanta beleza nela e eu via que ainda era uma coisa amadora. Foi aí que começou a minha história com tatuagem. Você falou que é uma arte. Cada imagem dessa tem um significado. E como é que a pessoa consegue traduzir isso, ou pelo menos é um tatu que explica, olha, o palhaço significa tal coisa, o símbolo oito significa o infinito e tal. Quem é que passa todas essas informações? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque criou-se um grande mito sobre isso. Não necessariamente os significados de tatuagem que está sendo usado para a criminalidade são significados originais que surgiram, como, por exemplo, a carpa, que tem simbologia na criminalidade brasileira, e no Japão, é um animal sagrado. O palhaço, na criminalidade, significa o matador de policial, não é isso? Isso. Antigamente era... Faca na caveira, o que é? O que é faca na caveira? Matar policial? Antigamente era. Agora foi evoluído, entre aspas, que para mim é um regresso isso, usar arte dessa forma, para o palhaço. Então, há essa modificação, porém, eu tenho muitos clientes policiais também, eles dizem que eles sabem identificar na hora, quando a sua tatuagem é artística, e quando a sua tatuagem está associada à criminalidade. Eles têm total... Tem diferença? Qual vai essa diferença que a Jornal está perguntando? Principalmente está na qualidade técnica e na construção da imagem. Então, o bom tatuador, ele sabe... O tatuador profissional não faz. Exatamente. O bom profissional não faz. Eu não faço, por exemplo, tatuagens que têm apologia a crime, ofensa a outra religião... Muito bem, parabéns. O narcismo, enfim, nesse sentido. É claro que não vem a ser tatuagem, mas o pessoal de um poder aquisitivo um pouco inferior, antigamente pegava aquela semente do caju e queimava e fazia um coraçãozinho, porque aquilo queima mesmo. É diferente de tatuagem, não é isso? É, o processo da tatuagem é extremamente técnico, hoje em dia até órgãos da medicina nos ajuda na evolução de equipamentos, de técnicas de cicatrização. E a parte legal é que antigamente trabalhos que eram feitos assim, trabalhos que eram feitos caseiros, a gente consegue cobrir. A gente consegue hoje dar uma tatuagem profissional, mesmo em cima de cicatriz, mesmo em cima de tatuagem... Está usando muito em sobrancelha, né? Sobrancelha também, temos bastante especialistas nisso no Brasil. A tatuagem não vem só, hoje em dia, por vaidade ou por significado, mas por estética. E na medicina, eu estava comentando com você que nos atidores, minha filha fez a cirurgia, né? Teve que tirar a mama, ela tem 30 anos. E ela falou, pai, eu vou fazer, depois que fizer tudo de volta, que vai fazer, vai botar silicone, vai botar tudo normal. Eu vou fazer a tatuagem em 3D. Como que funciona essa tatuagem? Isso aí colabora, inclusive, com a medicina, com a estética de uma pessoa. Estética, né? A Angela, inclusive, organizadora do evento, é uma especialista nisso. Eu me dedico somente às tatuagens artísticas de qualquer estilo, eu não me limito a nenhum estilo de arte, porém, eu acompanho de perto. E, realmente, muitas pacientes dizem que foi uma etapa decisiva para a cura do câncer. Porque a autoestima dela aumenta, assim... Eu vi, passou na televisão, e eu vi a pessoa fazendo, e mostrou de longe, é perfeito. Perfeito, perfeito. 3D fica muito lindo. Não mostra nada, assim, como se a pessoa não tivesse aquele pequeno bico no final da mama, que é para amamentar uma criança, né? E ver, nós temos... Cada órgão da gente tem um significado. Da mulher, justamente, é para amamentar. E é uma coisa muito bonita, feito aquilo lá, porque fica muito feio, realmente. Mas é mais para uma coisa íntima dela, de se olhar no espelho e ver que está perfeito, né? É verdade? Exatamente. E você falou sobre diabético poder fazer tatuagem. Quais as doenças que, inevitável, não dá para fazer a tatuagem? A gente tem que tomar muito cuidado com quem tem problemas de pele, psorias e dermografismo. Antigamente, não se tatuava pessoas diabéticas. Então, iniciou um estudo, do qual também eu participo desse estudo, dos benefícios também. Eu tenho uma história super curiosa, que eu tenho uma cliente que ela sofreu um acidente, ela era extremamente diabética, e eu havia tatuado o nome da diabetes dela. O paramédico ia aplicar um remédio que ela viria a óbito. Porém, ele viu a tatuagem dela e não aplicou. A tatuagem salvou a vida dela. Baseando nisso, a gente iniciou uma campanha nacional, que esse ano faremos... Você tem que fazer uma campanha, desculpe interromper você, já que você está falando, fazer uma campanha para todas as pessoas que vão fazer diabetes, tatuar junto, aí você faz gratuitamente, o RH da pessoa, que é o tipo do sangue, que a polícia chega, o médico chega, já sabe, não precisa ficar procurando e fazer teste para saber. Eu acho que seria interessante uma campanha dessa. Muito bom, achei super interessante. Botar o RH da pessoa tatuado em cima do coração ali. É, nos Estados Unidos tem ocorrido de muitas doenças que a pessoa desacorda e tem o nome da doença justamente para os paramédicos identificar no primeiro atendimento. E foi super interessante a sugestão. A gente com certeza vai pensar nisso. Quem sabe você faz uma campanha e vai ser muito feliz aí, porque eu não vejo ninguém falar sobre isso. Já que está fazendo tatuagem, já aproveita e já põe o tipo do sangue, né? Faltou o RH. Porque tem esse tipo de sangue que são muito raros, é difícil de encontrar. Exato, exatamente. A tatuagem, ela pode também funcionar para salvar vidas, como eu fui protagonista dessa situação com a minha cliente. E foi muito gratificante. Ela me contou essa história, me emocionou. Ela até citou isso no livro dela. Que legal, viu? Qual o seu corpo aí? Qual a porcentagem de tatuagem? Você tem quantas tatuagens? Olha, hoje em dia minhas tatuagens estão se tornando uma só. Cada vez mais eu tenho menos tatuagens, né? Que a minha intenção é fazer o corpo todo. Fazer única. É. O corpo inteiro. É, apenas no rosto eu não tenho intenção. Em alguns lugares que não é adequado se tatuar, como cartilagem, orelha, nariz, palma das mãos. Tem gente que se tatua, mas não é adequado. Inclusive tem portaria da Anvisa que regulamenta isso também. Por que nesses locais não? São tipos de pele que não conseguem reagir de maneira saudável ao pigmento, à entrada do pigmento. Então a gente tem que sempre pensar que a tatuagem não é natural do corpo, embora nós usamos produtos naturais. Então a gente tem que respeitar as regras que o nosso corpo impõe. E nas partes íntimas aí? Tem muita gente já praticando isso, fazendo algum tipo de tatuagem nas partes íntimas. Ok. Eu não faço. Na verdade eu não tatuo. Eu tatuo a região da virilha próximo ao órgão, mas órgãos genitais eu não faço. Mas o pessoal faz. Mas por alguma preocupação ou não? Você pode dar o endereço do seu ateliê, do seu estúdio? Sim, nós estamos no Brooklyn. Por favor. Inclusive nós viemos lá de São Paulo para prestigiar o Osasco Tattoo Festival. É. É o Hangar 82, Avenida Nova Independência, 168. É um estúdio de tatuagem e barbearia. Avenida Nova Independência. 168, Brooklyn. Além de tatuagem lá, você coloca piercing também? Trabalhamos com piercing também, temos um profissional reconhecido, muitos anos de experiência e também temos uma barbearia no estúdio. É perto da Bandeirantes, é isso? Nós estamos paralelo à Berrine. Berrine. Mas também é próximo à Bandeirantes. Que legal. Estou gostando muito de conversar com você porque você está esclarecendo muitas coisas aí, né? Ele ia dar uma resposta à questão das partes íntimas. Você falou, eu perguntei, por que você não faz? É por alguma decisão sua? É risco que corre de fazer em determinados lugares do corpo? Primeiro aspecto a respeito da mucosa. Se for região de mucosa, a gente não tatua mesmo por questões de saúde. E é mais por uma questão de valores, de princípios. Eu acho que essa área é uma área que tem que ser respeitada por N motivos. Tá certo? E não tatuar. Ô Nils, quando a pessoa faz uma tatuagem, geralmente você vê a pessoa plastificada. Aí fala que não pode comer nenhum tipo de gordura, não sei o quê. Pode comer ovo, peixe, é isso? Quais são as recomendações pós tatuagem? Ok, muito interessante esse aspecto. Porque também temos muitos mitos de cuidado. Em 2004, eu participei de um seminário da dermatologia aplicado à tatuagem. E foi derrubado o mito de que o alimento prejudica a tatuagem. O que uma pessoa não pode é se ela tem sensibilidade a tal alimento, em uma região vulnerável como a tatuagem, pode dar algum tipo de alergia. Se é uma pessoa que não tem nenhuma alergia, normal ela pode comer tudo tranquilamente. Obviamente, quanto mais saudável for a pessoa, melhor o sistema imunológico para cicatrizar a tatuagem. O interessante é sempre ter cuidado com o sol, usar a pomada indicada e a proteção com a barreira, que é o filme plástico. Hoje em dia, temos tecnologia mais evoluída do que o filme plástico para cicatrização da tatuagem. Vamos fazer perguntinha? Pode fazer. O pessoal lá na academia chega e diz, acaba de fazer a tatuagem e já quer treinar. Eu, quando eu fiz há um tempo atrás, ele falou, não pode treinar. E agora? Mudou alguma coisa? Pode? Não, não é adequado treinar na primeira semana, porque o nosso corpo cicatriza o pigmento por colagem de células. Quando a gente faz um treino, a gente alonga, o corpo pode inchar também a musculatura e o traço abre. Tem o detalhe da sudorese também, que é o suor, né? Sim, exatamente. Referente ao suor, é legal segurar de três a cinco dias. Não, é pior que eu falo. Essa semana passada chegou lá, duas pessoas. Eu falei, olha, pelo que eu saiba, não pode. Tem que esperar, porque você vai suar, você vai transpirar. Você acabou de fazer a tatuagem. Mas, ah, mas o tatuador falou que pode. Eu falei, então, se ele disse, eu não posso falar muita coisa, né? Já está dizendo aqui que não, né? Se é o profissional que disse que pode... Não pode. Mas aí o cara falou que pode. Acaba de fazer, de tarde já está ali treinando na academia. Não, o correto realmente é não fazer. E agora você tem um aval técnico para poder proibir o seu aluno. Tá certo, já tem uma aval. Já tem uma aval. Você tem cartão aí? Ele vai me dar. Depois você passa o cartão para ela. Inclusive, eu quero sortear uma tatuagem para os espectadores da TV Usasco. Opa! Estou olhando. Sortear um trabalho no valor de 250 reais. É só entrar em contato que a gente agenda um horário. Tá certo. Aqui no festival ou no seu estúdio? Será no estúdio. Já no estúdio. Uma pergunta é o seguinte. Vamos imaginar, geralmente aos 18 anos, a pessoa está lá querendo fazer a primeira tatuagem. Está namorando, fala, meu amor vai ser eterno. Ricardo, amor eterno. Mônica, amor para sempre. Daqui a dois meses, acaba tudo. Como é que fica a tatuagem ali para resolver esse problema? Só dois meses? Dois meses. Choque. Dois meses. Infelizmente, isso acontece mais do que gostaríamos. Mas um bom profissional tem técnica suficiente para conseguir fazer essa cobertura. O importante é o cliente saber que qualquer tatuagem que vai ser reformada ou coberta pode ampliar de duas a três vezes o tamanho. Então, ela tem que estar bem consciente. Eu também, particularmente, não tatuo nomes de namorado. Eu tatuo somente de filhos, pais e homenagens, como foi falado, a um cachorrinho, alguma coisa muito querida pela pessoa. Banda de rock não, né? Porque, geralmente, o pessoal quer fazer uma homenagem à banda de rock. Daqui a pouco, dois, três anos, eu não tenho mais essa banda e acabou estar lá. Minha filha mesmo botou Raimundo, né? Raimundo? Na as costas, é. O Raimundo está aí. Deixa eu fazer uma pergunta. E aí, a questão do queloide, quem tem para poder fazer a tatuagem? O importante para quem tem pré-disposição a queloide, o primeiro aspecto é o tatuador fazer sessões menores, onde traumatiza menos a pele e o tatuador tem que saber trabalhar super leve. O que é queloide? Eu estou lendo. Queloide é uma cicatrização avançada que cria elevações na pele. Isso pode acontecer com o machucado, com o piercing ou com a tatuagem. No caso do processo da tatuagem, o tatuador tem que ser muito cuidadoso, trabalhar de maneira leve e não estender muito a sessão. E, obviamente, o cliente tomar os devidos cuidados, de não tomar sol, de usar o produto adequado e não movimentar excessivamente o local. Você falou do tempo aí. Quanto tempo se demora uma tatuagem, em média? Depende do tamanho, né? São quantas? Pois é, em média. Qual a sequência, gente? Essa do seu braço aí, demoraria quanto tempo? Esse trabalho levou 10 sessões. 10 sessões. E duas horas. Por quê? Porque tem muitas cores. Tem cores que não é adequado misturar na mesma sessão. É igual pintar um quadro. Se você mistura duas cores, elas podem alterar o resultado final. Vai para uma terceira cor. Exatamente. E o adequado também é respeitar o tempo que a pele suporta receber o pigmento. Eu gosto de trabalhar, no máximo, três horas por sessão. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, que responde se você quiser. Sem falar em valores. Uma tatuagem dessa daí, ela costuma ficar muito mais alta do que uma tatuagem pequena. Ou o acréscimo é muito alto, ou é pela carga horária que você faz? Isso, exatamente. Nós temos um valor mínimo, que é o custo de material. Sem falar valor. Depois nós calculamos por hora. O grau de dificuldade ou a técnica aplicada. Existem trabalhos pequenos, por exemplo, que tem muito mais dificuldade de execução do que um trabalho maior. Sei. Então tem essa condição técnica também importante. Dependendo do trabalho pequeno que vai fazer, vai demorar muito mais do que uma tatuagem maior. Então vai pela hora, né? A gente precisa fazer um grupo de agulha diferente, o tatuador precisa ter um know-how diferente, então a hora dele acaba ficando mais cara para aquele estilo. Vai, Gurupi. Através do WhatsApp 981420208, você participa e pode ganhar uma tatuagem. Vou falar aqui para vocês. Estamos encerrando o programa. Noemi, a Mascaranhas, Ana Cristina e a Rafael Santana. Pode passar aqui na TV que ela vai deixar os convites aí para vocês, tá bom? As pessoas não fizeram mais perguntas, então não puderam participar aqui. A Cristina também, vamos dar para a Cristina Lima. Isso. São cinco convites. E também para a Nora Assunção. E ele vai deixar aqui o vale de uma tatuagem, é isso? Uma tatuagem no valor de R$ 250,00. Tá, eu sorteio no próximo programa, então, na quarta-feira. É um prazer atendê-los. Vai ter a oportunidade de ver pelo Facebook, que nós vamos estar transmitindo. Nós vamos fazer a propaganda sua aqui na quarta-feira e falar que tem um sorteio de uma tatuagem no dia. Sim, perfeito. Então tá. Eu quero agradecer a presença de vocês aí, viu, Marcos? Foi uma ótima entrevista. Espero que a gente consiga fazer contato com você mais para frente para trazer eu de volta aqui, viu? Então é um tema muito interessante, muito importante. E da Janete também. Mas acho que a moda hoje é academia e tatuagem, é a moda dos jovens. Casamos, casamos juntos. Foi coincidência, foi uma tremenda coincidência maravilhosa hoje. Então vamos fazer o encontro. Marcos, hoje, amanhã e até domingo... Osasco Tatu Festival lá no Silas Bortolos. Isso. No Pedro Bortolos. Pedro Bortolos. Silas tá aí. Tatuadores nos mais variados estilos. Então qualquer pessoa... No meio-dia às nove, não é isso? Isso, exatamente. Quem for lá vai conseguir ver uma variedade de tatuagem enorme, vários estilos, várias técnicas. Será uma bela visita nesse nosso universo. E aí nós temos cinco ingressos, nós falamos os nomes das pessoas, né? Pode passar aqui. Só passar aqui e já pegar os ingressos. Procura, avalia aí e ela vai ficar com os ingressos aí, tá bom? Agradecer você, viu, Janete, pela participação aqui. Vou voltar mais vezes também, né? Eu volto, me chamar. Levou na boa até. Mas eu vou tentar arrastar ele lá na academia. Até entrevistou, tá certo? Agradecer a Angela Miklos pela participação aqui no segundo bloco. Obrigado pela participação, viu, Anete? Tá bom? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre os aspectos? Sim, eu quero agradecer a oportunidade. E dizer hoje em dia que a tatuagem realmente é vista de uma forma bem mais artística. Então nós queremos derrubar cada vez mais esse mito associado à criminalidade. E mostrar o valor de cada artista, a dedicação de cada um. E, inclusive, hoje em dia os tatuadores têm hábitos extremamente saudáveis, que vai de encontro com o que é a sua prática. E convido todos a conhecer um pouquinho mais sobre... Você quer deixar um telefone rapidinho? Pode falar aí. Eu vou passar o meu WhatsApp, que é o 993499900. Estou disposto a tirar dúvidas tanto de clientes quanto de outros tatuadores, que eu tenho vários projetos em conjunto com outros tatuadores também. Então vamos lá. Repete. 93499900. Tá certo. Você quer deixar o seu telefone, Janete? Meu telefone é o 94011 9245. É fácil de pegar, porque esse programa fica agora no Facebook e a partir de amanhã já está no YouTube também. O vídeo para você copiar e guardar, tá bom? Obrigado a vocês aí. E, Nilson, obrigado a Ângela, Janete, Marco e você pela participação. Eu quero só agradecer e desejar uma boa semana. Isso. Vamos comemorar amanhã, dia do funcionário público. Semana que vem temos aí... Você também é servidor público, tá certo. Servidor público. Então, bom sábado. Nós vamos encerrando por aqui e quarta-feira estaremos de volta com um outro novo Fala a Verdade com ótimas entrevistas. Fiquem com Deus. Bom final de semana a todos e um abraço a todo mundo aí. Até lá.